Três guirlandas natalinas diferentes com itens da Ferreira Costa. A primeira é para quem gosta de algo mais tradicional, sabe? Esses azevinhos são porta guardanapos, acredita? O negócio é usar a imaginação. Já essa segunda opção é para quem ama um dourado. Esse laço é super fácil de fazer e as bolinhas completam a decoração. E essa guirlanda é aquela para aproveitar o festão. Você usa a criatividade para deixar o arame bem redondinho. Vai envolvendo desse modo. E a composição rosa para dar aquele toque de tendência do ano. Agora me conta, qual dessas você faria na sua casa, hein? Natal Ferreira Costa. É a sua casa junto com a nossa.